Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós iremos analisar a tabela do Rally adereço acessório do mês de setembro. Wake me up when setembro ends. E hoje eu tô revelando também a cor real do meu cabelo. Brincadeira, gente, é uma peruca, uma lace front, olha só, toda trabalhada na raiz. Eu fiz um vídeo sobre ela, se você não viu, assista aqui, agora não, depois desse vídeo, que eu conto tudo, onde comprei, quando comprei, de quem comprei. E eu estou com ela porque muitas coveteiras gostaram dela. Bom, como vocês sabem, esse é um vídeo meio relâmpago, né? Então a gente vem aqui, a gente reage as coisas e a gente dá tchau. Esse vídeo está sendo feito no dia 1º de setembro. Então eu tô fazendo ele no dia que saiu tudo, ou seja, eu não vi nada. Faz tempo que a gente não tem um vídeo desse, onde eu não tenha visto nada, né? Eu realmente não vi nada, 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 nada sobre a tabela e o acessório novo. A única coisa que eu vi foi, a Isa vai gostar muito dessa tabela. Sério, gente, 7 da manhã, tinha gente, minhas amigas maravilhosas me mandando mensagem falando que eu ia amar essa tabela. Pensa no meu nível, no meu nível de ansiedade. Gente, eu tô muito, muito, muito ansiosa pra gente ver tudo isso aqui. Então a gente vai começar pela tabela, né? Porque, meu, falaram que eu ia gostar, eu quero ver se eu vou gostar mesmo. Olha só, abriu até no bate-papo pra ter um suspense. Vamos lá, então, vamos ver. Eu amei mesmo! Vocês me conhecem tão bem! Não tem nem o que falar, gente. Ah, eu vi o acessório sem querer! Ai, tudo bem. Ai, meu Deus! Nossa, assim... O que vocês acham? Gostei ou não gostei do acessório? Eu gostei, gente. Eu gostei. Vou falar pra vocês que eu olhei aqui ele. Eu achei ele muito bonitinho. Eu gostei desses negocinhos caindo. Eu sei que ele não é lá a coisa mais original do mundo. Mas eu tô achando ele bem original. Eu não sei porque eu cliquei na tabela, gente. Desculpa. Eu ia, na verdade, clicar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês que o fundo aqui é o mesmo. É o mesmo desenho da tabela. Só que a tabela tem umas janelinhas. Pelo que eu consigo ler, né? Que a gente é muito artística. E a gente é muito crítica. A gente sabe qual que é. Tema? Não é tema. A vibe? Não é vibe. Cara, eu esqueci como é que é a palavra, tá? Mas vocês entenderam. Parece ser uma viagem de avião, né? Uma coisa bem Barbie, assim. Quando eu abri isso aqui pela primeira vez. Bati o olho aqui. Eu senti que eu tava num avião da Barbie. Sabe aqueles brinquedos da Barbie? Eu me senti dentro de um avião da Barbie. Não sei se é essa a ideia. Mas eu me senti dentro de um avião da Barbie. Isso não é ruim. Eu adoro a Barbie. Ok. Vamos ver, então. Já que eu meti o dedão ali. Vamos lá analisar. O problema é que eu não sei quais são os outros níveis. Porque eu não sei que cabelo é esse que tá aparecendo aqui. Não sei. Então eu não consigo ver os outros níveis. A gente já vai atrás disso. Vamos ver os prêmios. Os outros prêmios da bolsa grande, então. É muito estranho me ver com essa peruca sem maquiagem. Tipo, eu tô com maquiagem. Mas é uma maquiagem bem básica que eu tô hoje. Aí essa peruca, tipo, ela é muito... Olá, cheguei. Sabe? Olá todo mundo. Nossa, deixa eu fazer uma coisa. Caraca, amei. Amei! Vou ficar assim agora. Porque eu quis mudar de estilo no meio do vídeo, tá? Então vamos lá, né? A gente tem mais um colar. Cara, eles não cansam desse design, dessa joia. Que eu só vejo isso. E esse casaco, né? Aqueles casacos de couro. Eu gostei do casaco. Eu gosto bastante de coisas preto e branco. Ah! Ai, é um baltrante! Eu amo baltrante, gente! Meu Deus, que coisa mais linda! Eu amei. Eu quero ganhar isso. Quer ver o que vai acontecer? O que vocês acham que eu vou ganhar por último? Exatamente, baltrante. Tá, vamos ver a paisagem. É, gente, é realmente um avião. Se não for um avião, eu não sei. É um submarino no ar. Eu não sei outra opção. Ou se é a média, é um avião meio desconstruído, assim. Ai, já gostei. Já gostei desse blazer. Vestido, vestido curto, vestido longo, vestido longo com manga comprida. Vestido curto com saia esquisita. Macacão. Calça jogger. Blusa de manga comprida e bico de pato. Eu ia falar, cara, meu Deus do céu, é gola alta. Como é que é o nome? Tem o nome de bicho com gola alta, não tem? Beleza. E blusa de manga flofinha. Diversidade. Nossa, eles estão se redimindo pela última tabela, que foi o O, né? A gente ficou, tipo... É isso mesmo? Só isso que tem pra rosto. Vamos ver a bolsa pequena, que é minha favoritinha. Cardigan. Um vestido de manga comprida esquisito. Calça toda estampada. Vestido coquetel com ombro só. Ou não, ó. É um detalhe, eu não percebi. Vestido lombo terane. Sué, tem que ninguém usa. Vestido de vovó. Jaqueta de twit. Uma blusa que a gente já tem. Eu já tenho essa blusa. Tenho certeza que eu já tenho essa blusa, mas tudo bem. Outro vestido badly glamística. Um vestido bubble, sleeve dress. Sainha leopardo, não enxergo. Toquinha de frio. Cardigan 2, azul. Vestidinho curto, vermelho. JVN Giovanni. Vestido Giovanni longo. Um vestidinho curto de azul. Uma blusa esquisita que a gente sempre usa pra maximizar. Uma calça de meditação. Uma calça Luiz Spagnoli. Um treco esquisito Luig Spazanoli. Um vestido Luig Spazanoli. E é isso. Corporina. Não tem uma corporina nesse vestido. Pode retirar o nome. Caraca, amores. Gostei. Nossa. Pera, quatro? Não. Se for só quatro, eu detestei. Life Gores. Nossa. Tá. Ok. Calma, calma, calma. Vamos ter que analisar um por um. São cinco aqui. É um cabelo que não saiu? Meu Deus, eu tô muito confusa. Calma. São cinco acessórios de cabelo. Mas tem quatro coisas só porque provavelmente é do novo nível, né? Cuidado com a burra. Então, o que eu não gostei é o seguinte. Que os dois níveis mais baixos, eles são extremamente baixos. E os dois acessórios somente tem cores diferentes. Inclusive esse do meio aqui, ele tem um padrão bem parecido com o que já existe. E é uma cor também. Quer dizer, os dois são o que já existem, só que com outra cor, né? É o mesmo formato. E com flores. Cara, chegar no nível 72, eu jogo há três anos. Por que esse jogo? Eu não tô nem no 70. Não tô nem no 65. Então, assim, né? Eu achei legal a ideia desse das flores aqui. Caindo na... Aqui. Essa coroa de flores, padrão. O melhor mesmo é aquele que tem a flor aqui. Aqui no cantinho, assim. Esse é bonito mesmo. Sentimentos esquisitos a respeito desse acessório. Porque foi bem injusto a separação dos níveis. Cara, por mim, cortava nível 5. Botava só a partir do nível 12. Aí colocava outro entre os níveis 30 e 50. Acho que ficaria mais balanceado. Bom, é que o jogo, ele em si, não é balanceado, né, gente? Ok, agora a gente vai ver os propizinhos do mês. Começando pela mão. Esse também não vi nada, galera. Tá. Que que é isso? Bonitinho. Buquê. Esse já apareceu. Já apareceu. Já apareceu. Já apareceu. Cara, eu não gosto de buquê. Esse daqui já apareceu. Esse é muito lindo. Esse não sei se já apareceu. Esse já... Ai, eu adoro coisas grandes assim. Nossa, quanta coisa. Olha só. Saxofone, adoro. Mais um livrinho e um buquêzinho. Frente, o que nós temos... Nossa, eles estão colocando muita coisa, né? Menos nas costas. Você vê que nas costas vai ter uma asa só? Eu sei, gente. Eu sei. Ai, eu adoro esse microfone. Guitarra. Husky. Legal. Vamos ver as costas agora. Olha só. Que porcaria. Duas coisas só nas costas. Ai, gente. Considerações finais. Estamos no avião da Barbie. A gente tem que se ferrar pra subir de nível pra conseguir um acessório diferente. Porque os dois primeiros são iguais. Ninguém liga pros acessórios das costas que são os mais legais. Essas são as minhas considerações. De setembro. E sim, eu amei a tabela, tá? Vocês me conhecem muito bem. Eu amei a tabela. A tabela tá ótima. Os prêmios da tabela estão muito legais também. Principalmente aquele macacão cara da Baltham. Eu fiquei muito feliz. E o acessório poderia ser melhor. Assim, ele tá lindo. Eu não vou mentir. Tá lindo. As cores estão maravilhosas. A separação que tá tosca. É isso que eu tenho a dizer hoje. E muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar sua opinião nos comentários. Tchau. 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 E aí Legenda por Sônia Ruberti